Com certeza absoluta que vai ser um jogo muito entusiasmante, estamos a falar de um derby. Nós continuamos o nosso caminho, temos consciência que o último jogo não teve o desfecho pretendido, foi um jogo muito característico com muitos episódios que acabaram por influenciar o resultado final, mas principalmente nós temos consciência de que alguns dos grandes objetivos que definimos agora para esta fase ficaram por cumprir. Queremos esperar menos golos, queremos ser uma equipa mais competente defensivamente e, portanto, esse acaba por ser um grande objetivo para nós, para este jogo que se avizinha. A Académica vem crescendo, está-se a reforçar muito bem, tem demonstrado cada vez mais qualidade e, como eu já disse por diversas vezes, esta Liga 3 é uma liga muito competitiva. Jogar fora nunca é fácil e, portanto, temos consciência que temos que melhorar significativamente a qualidade do nosso jogo para conseguir os objetivos. A Académica tem uma importância tremenda, os jogadores sabem disso, portanto, é um derby, são dois clubes históricos, dois rivais eternos e, portanto, obviamente que, já disse por muitas vezes que nós estamos aqui para os unionistas, nós estamos aqui para os nossos adeptos, é para eles que jogamos, é por eles que nós gostamos de ganhar e, portanto, sabendo de nós da importância que este jogo tem para eles, estamos conscientes que temos que dar uma grande resposta. Mas nós também sabemos bem que não nos interessa demasiado levar o jogo para um capítulo muito emocional. Temos que ser racionais, temos de estar preparados para contrariar aquilo que aconteça no jogo, focados no nosso processo, na nossa tarefa, porque é isso que acreditamos que vai, depois, levar-nos ao sucesso. Sem dúvida, temos tido agora, curiosamente, aquele horário que ninguém deseja, que é o domingo ao final do dia nos nossos jogos. No entanto, os nossos adeptos têm estado sempre presentes, têm sido inexedíveis no apoio à equipa, mesmo a reação deles no final do último jogo em que o resultado não foi positivo, sentimos muito o carinho e o apoio deles e, portanto, obviamente, num jogo desta importância, independentemente de ser fora de nossa casa, sabemos e estamos confiantes que eles vão estar presentes e vão estar do nosso lado, como sempre. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí